Oi gente, eu sou a Cisadora Pompeu Hoje eu resolvi gravar a música Pai Nosso Eu fiz uma versão um pouquinho diferente Mas eu espero que vocês gostem Vamos lá Pai Nosso Que estás no céu Santo é o teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a tua vontade Na terra como é No céu O teu reino vem Na terra como é No céu O teu reino vem O teu reino vem Teu é o poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O teu é o poder e tua é a glória pra sempre Amém Amém Oh Pra sempre amém Teu é o reino teu É o poder e tua é glória Pra sempre amém Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha versão Se vocês gostaram já sabem, vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês Não deixem de se inscrever aqui no meu canal que me ajuda demais E é muito importante Um beijão E até a próxima